Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um projeto que já está no mercado de cripto desde 2018. Você não entendeu errado, é a BitBlocks. Galera, like no vídeo, se inscreva no canal, já ative o sininho de notificações porque no nosso próximo conteúdo BitBlocks você já recebe seu salário com uma notificação, vai acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênesis. Então vai agora ali, já ative o sininho, tá? Deixa eu falar para vocês, olhem só. Eu estava dizendo que ela já está no mercado desde 2018, inclusive ela já passou por um beer market, sobreviveu. Atualmente ela está com dois desenvolvedores e o Edson, ele está presente lá no Telegram como principal, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente o grupo Telegram da BitBlocks BR, tá? O que eu fiz? Na descrição deste vídeo eu coloquei este link aí. Você pode entrar gratuitamente para acompanhar todas as informações. Inclusive o site principal onde eu estava está atualizado aí com o roadmap bombando, galera. Tem também o site do eSports, eu vou mostrar aqui para vocês. Olhem só, bombando também aí de informações, inclusive sobre parceria e auditoria, tá? Então está aqui disponível no site aqui do eSports, Bleach Blocks, né? Que são os esportes eletrônicos, galera. Top demais aí. São muitas vertentes neste projeto, tá? Inclusive este projeto, galera, já foi aí considerado várias vezes aí como principal projeto brasileiro. Tem até matérias, tá? Tem até matérias aí, por exemplo, aqui no epcanegócios.globo.com tem matérias. Na descrição deste vídeo você encontrará muitas informações. Inclusive vai lá agora na descrição do vídeo e você já vai ficar a par de tudo aí. Vai lá para o grupo do Telegram também que é gratuito. Lembrando, claro, que estamos trazendo informações para vocês. Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação. Não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token ou produto. Nós estamos aqui trazendo informações para vocês que, vamos dizer assim, assim como o Canal Gênios estão mergulhados aí neste oceano de criptoativos. Galera, aqui é uma junção de links, tá? Que a Bleach Blocks organizou para você estar conhecendo todo o projeto. Inclusive redes sociais também, galera. Olha quanto, vamos dizer assim, quantas qualidades, tá? Que tem aí disponível na Biolink da Bitblocks. Galera, bombando demais. Fazer um adentro aqui também que ela já está listada na CoinMarketCap. Inclusive o número de contrato está aqui. Algumas informações do projeto. Repito, é um projeto aí bem top, que já foi reconhecido nacionalmente aí por seus projetos e parcerias com matérias em vários portais de cripto. Destacando como uma das principais cripto brasileira, tá? No site lá Esporte, como eu disse para vocês, tem algumas matérias falando a respeito. Pessoal, achei muito interessante também aqui, aonde você conecta a carteira, tá? Eu vou fazer aqui um resumo para vocês desta parte. Olha só, tem a questão de renda passiva através de Farming, tá? Bitblocks Finance e Protocolo DeFi aí, auditado pela Certig. Tem também a renda passiva aí através de Stake Masternode, galera. Top demais. Inclusive, tá? Essa cripto, a Bitblocks, ela é minerável com qualquer PC, vamos dizer assim, relativamente fraco, tá? Atualização recente da carteira e um baixo custo também aí de um Masternode. Por enquanto, galera, olha que bacana você dar um connect aqui na carteira. E tem muitas opções aqui para vocês em relação a usar aí as suas Bitblocks, tá? Top demais. Tem o Instagram também aqui da Bitblocks, ó. Bombando o Instagram da Bit. Tem mais informações aqui também da Bitblocks. Galera, muitas informações, olhem isso, tá? Muitas informações mesmo. Eu vou voltar para o site oficial, mas repito, nós voltaremos com mais informações da Bitblocks porque são muitas vertentes no projeto, então não dá para destacarmos tudo em um vídeo apenas, tá? Então está aqui, ó, Coinjecto, CoinMarketCap, BBKT, que é um sistema de pagamento muito top também que nós estávamos olhando, né? Olha só, BBKT, está falando aqui no site oficial, mas eu já fiz um resumo aqui para você do que se trata. Galera, olhem isso. Que bacana aí, um site bem elaborado. Inclusive, eles colocando informações sobre o mercado de cripto, né? E aí está no inglês e aqui embaixo está traduzido para o português. Muito top aí. Eles explicando tudo, até mesmo para aquelas pessoas, né? Que são, vamos dizer assim, novatas neste mercado de criptoativos, tá, galera? Então, bem bacana aí. Um site muito bem elaborado e atualizado, né? Vamos descer mais um pouquinho aqui para vocês conhecerem. Este vídeo tem cinco minutos, ó, vou mostrar para vocês. A gente já assistiu. Na verdade, são dois minutos. A gente já assistiu top demais, viu, galera? Muito bem elaborado. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, ó, roadmap 2022 atualizadíssimo, tá? Inclusive aí começando dia 7 de janeiro com o Q1, Q2. Olha só que bacana aí. Muito interessante mesmo, tá? Aqui você encontra, ó, white paper, em português, espanhol, inglês, alemão. Vale a pena você aí que está procurando um projeto, né? Porque o que acontece? Às vezes vem alguns projetos que a gente escuta falar muito, depois não ouve falar mais deste projeto, não se escuta mais falar dele. E a Bitblox, ela está aí no mercado desde 2018. Então, isso chamou muita atenção do canal Gênios e eles não param de inovar. Então, sempre trazendo informações, sempre trazendo parcerias, novidades, sempre trazendo utilidades para os seus ativos. Então, muito top aí a Bitblox, ó, com transações instantâneas. São várias vertentes no projeto. Olha só, o Masternode, né, como eu falei para vocês, muito top também esse sistema de Masternode. Repito para você, na descrição deste vídeo, você encontra informações Bitblox e aí você vai lá para o grupo do Telegram, que tem uma equipe lá, esperando você para tirar todas as suas dúvidas. Aqui está as carteiras, tá? Que a Bitblox está listada. Bem bacana aí também, né, ao longo destes anos. A Bitblox aí sendo listada em algumas exchanges já, tá, galera? Bom, neste vídeo, nós vamos trazer este conteúdo para vocês. Lembrando que nós voltaremos com mais informações para vocês da Bitblox. Vocês que estão lá nos grupos, né, aqui eu mostrei apenas um grupo. Vocês que estão nos grupos da Bitblox, respondam para mim aí o que vocês estão achando do projeto. Qual que é a sua expectativa sobre o projeto Bitblox para os próximos dias? Eu quero interagir contigo, pode ter certeza que darei um like no seu comentário para nós interagirmos aí. Galera, acredito que ficarei por aqui neste conteúdo, de olho em todas as informações Bitblox. Voltarei em breve. Um grande abraço aí a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo Bitblox aqui no Canal Gênios. Tchau.